A partir de agora, um show de música sertaneja Uma cerveja é boa e duas também é Hoje é sexta-feira, não vou parar de pé Uma cerveja é boa e duas também é Hoje é sexta-feira, não vou parar de pé Os Tópios do Brasil, que chegaram pra fazer você dançar Se emocionar Prepare-se, o show vai começar Cinco Uma Três Dois Um Com vocês Certo 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 É mais um hit pra explorar Chama no piseiro Você sabe meu ponto fraco Usa e abusa Fala que me ama Mas só me quer me ama Depois diz que vai embora Não responde minhas mensagens Me deixando na saudade Ai que vontade de você Do nosso love Aquela sentada que é gostosa Aquela pegada que me envolve Ai que vontade Do nosso love Aquela sentada que é gostosa Aquela pegada que me envolve Que me envolve Você sabe meu ponto fraco Usa e abusa Fala que me ama Mas só me quer na cama Depois diz que vai embora Não responde minhas mensagens Me deixando na saudade Ai que vontade de você Ai que vontade Do nosso love Daquela sentada que é gostosa Aquela pegada que me envolve Ai que vontade Do nosso love Daquela sentada que é gostosa Daquela pegada que me envolve Ai que vontade Do nosso love Daquela sentada que é gostosa Daquela pegada que me envolve Ai que vontade Ai que vontade Ai que vontade Do nosso love Daquela sentada que é gostosa Daquela pegada que me envolve Que me envolve Ai que vontade Se inscreva no canal.